Uma notícia muito triste nesta noite de quinta-feira. Acabou falecendo a nossa talentosa e renomada cantora. Assista ao vídeo até o final para você entender todo o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. A cantora sertaneja Maiara, de 34 anos, irmã gêmea, dupla de Maraíza, apareceu em uma foto com um hematoma roxo bem visível no seu pulso. Isso acabou gerando uma alerta nos fãs que ficaram preocupados e criaram algumas teorias do que poderia ter acontecido com a cantora. Após alguns questionamentos, a assessoria de imprensa da cantora disse que Maiara precisou passar por procedimentos para cuidar da sua saúde e um deles foi a reposição de soro e vitaminas na veia. O hematoma no braço foi por conta das aplicações feitas com agulha. Ainda segundo a assessoria, Maiara não está doente e o acontecimento foi um caso isolado. Após a foto de Maiara ganhar repercussão nas redes sociais, o apresentador Danilo Gentili não perdeu tempo e fez piada com a situação. Alguém te algemou, Maraíza? Escreveu no Twitter, certamente confundindo as duas irmãs. Maraíza, que protagoniza várias brincadeiras com um tom de romance com o humorista, respondeu A única pessoa que eu deixaria me algemar assim tem 1,90m e mora em São Paulo. Danilo então aproveitou a deixa. Vou comprar algema. O diálogo foi assistido e comentado pelos seguidores de Danilo, que acharam a situação muito engraçada. Pois é, gente, o que foi um motivo de preocupação, não precisam ficar preocupados. Foi somente a agulha que ela colocou ali. Não foi nada de agressão, como muita gente pensou. E se vocês gostam bastante da cantora e da dupla Maiara e Maraíza, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Cristine McVeer, vocalista e compositora da banda britânica Flatwood Mac, faleceu hoje aos 79 anos. De acordo com uma nota divulgada pela família, a causa da morte foi uma doença repentina. É com muita dor no coração que informamos a morte de Cristine. Ela morreu pacificamente no hospital na manhã de hoje, após uma doença repentina. Ela estava acompanhada de sua família. Pedimos que respeitem a privacidade da família, neste momento extremamente doloroso. Gostaríamos que todos mantivessem Cristine em seus corações. Se lembrassem da vida de ser humano incrível e da artista reverenciada que era amada universalmente. Descanse em paz, diz o comunicado. Flatwood Mac também compartilhou uma nota publicada nas redes sociais da cantora. Não há palavras para descrever nossa tristeza com a morte de Cristine McVeer. Ela era verdadeiramente única, especial e tinha um talento sem medida. Ela era a melhor artista que alguém poderia ter em sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter na vida. Tivemos muita sorte de viver uma vida com ela. Individualmente e coletivamente estimávamos Cristine profundamente e estamos gratos pelas memórias maravilhosas que temos. Sentiremos muito sua falta, conclui a mensagem. Em agosto deste ano, Brad Stingall, tecladista da banda, morreu aos 70 anos em decorrência de complicações causadas por um câncer. Cristine McVeer nasceu em 12 de julho de 1943 no Reino Unido. Ela integrou o Flatwood Mac de 1971 e 1988 e de 2014 até sua morte, além de ter participado de projetos da banda ao longo dos anos. Ela foi responsável por grandes sucessos como Ove My Head, Sanho Love Me, Tinga Booty, You Make Love Me e Hold Me, entre outros de muito sucesso. Ao longo de sua carreira, Cristine também lançou três álbuns solos e um disco em parceria com Lintzen Bugman, que também integrou o Flatwood Mac. Ela foi casada com John McVeer, baixista da banda de 1968 a 1976. Depois foi casada com o músico português Eddie Quintella, de 1986 a 2003. Depois disso, não se sabe se ela casou ou só namorou mesmo. Pois é, gente, perdemos essa talentosa cantora que com certeza vai fazer muita falta. Então, nós desejamos que Deus conforte o coração de todos e que ela possa descansar em paz. E se vocês chegaram até o final do vídeo, mais uma vez, humildemente, eu peço, por favor, que deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente postar aqui. Fazendo isso, você ajuda o canal e assim o YouTube entende que vocês estão gostando bastante do nosso conteúdo. Então, se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um fim de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E que Deus também conforte o coração de sua mãe que, incrivelmente, ainda está viva com 102 anos. Que conforte o coração. Tchau, tchau.